Beleza galera! Sou eu de novo, Polonuke E agora eu estou aqui trazendo um tutorial Do Dream League Soccer 16 Vocês vão perceber de cara já Qualquer esse tutorial Ta ai! Olha só que beleza! Timan O melhor time do Brasil Alguém pode discordar né? Mas... Então Temos aqui O que eu modifiquei No caso Eu modifiquei o... Aqui Eu modifiquei os kits Só por enquanto do No Dream League Aqui ó Eu modifiquei De casa e fora Ta vendo? Ficou muito da hora Vei ficou show esse Coisa aqui Que eu fiz Bem O que a gente tem que fazer? Bem É simples Vamos ta começando ai Fazer o nosso Ahn O nosso tutorial Temos que ir na internet Pera ai né Tem que clicar wi-fi também né querido Pronto Pronto Vamos lá na internet Pronto 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 Vamos na internet Vamos lá no nosso google Vamos lá no nosso google Vamos começar editando O nosso simbolo O nosso simbolo O nosso logo né do time Vocês no caso Vocês podem pegar É no caso do time O que vocês quiserem Como eu já peguei do corinthias Eu peguei aqui do corinthias também De novo a mesma coisa do corinthias Certo Certo Eu peguei aqui Vocês vão fazer o que? Vocês vão selecionar a imagem que tiver com fundo branco Tá bom? Que nessa daqui a primeira Eu cliquei Essa primeira aqui ó Com fundo branco Certo? Vocês vão clicar na imagem Aqui quase Vim nesses três pontinhos Aqui embaixo ó E colocar Visualizar imagem original Vocês vão esperar um pouquinho E vocês vão copiar esse link aqui Como eu já fiz esse processo todo Eu não vou copiar de novo Aí vocês vão copiar Vai ir para a sua tela de transferência Que é aqui embaixo Tá bom? Feito isso Ou vocês podem voltar no jogo Agora nós podemos fazer isso De uma vez só Vamos primeiro então É Eu que faço de jeito mais fácil Que é Pesquisar tudo e fazer Pesquisar tudo O que tem que pesquisar aqui E pesquisar E fazer no jogo O que tem que fazer no jogo Certo? Agora pra Fazer um novo aqui Eu vou Pegar um uniforme novo aqui Pra me colocar Eu vou colocar esse daqui Deixa eu ver Vamos ver algum uniforme novo aqui De goleiro né? Não São Paulo não Caramba Vamos ver algum uniforme bonito aqui Pra goleiro O preto eu já tenho Caraca esse daqui é bonito viu? Vamos ver alguma camisa bem bonita aqui Hum Hum Por enquanto nenhuma viu? É Vamos fazer Então Vou pegar aqui um novo Tá bom? Vamos pegar aqui um kit Um que eu gosto bastante Um que eu gosto bastante Um que eu gosto bastante É a do Real Madrid Real Madrid 2016 É isso Depois do Corinthians Real Madrid É o melhor Sempre Sim Sim galera Eu ainda estou doente Ah Aqui pro goleiro Vamos pegar essa daqui ó Vocês vão clicar nela Não faz isso que eu fiz Certo? Três pontinhos de novo E visualizar imagem original Certo? Vocês vão copiar o link Copiar Certo? Vocês vão fazer isso aqui pra qualquer imagem Certo? Voltem lá no jogo Esperem um tempinho Pronto Eu acho que agora foi hein Certo Vem aqui em meu clube Personalizar time Editar kit Eu vou editar o kit do goleiro Então ó Vocês vão selecionar O que vocês querem modificar Eu peguei aqui ó Goleiro fora né Editar Ó Download Vocês vão vir aqui ó URN ó Nessa Se o seu for que nem o meu aqui ó Vou selecionar Vou selecionar aqui ó Pronto O daqui é pro kit Certo? Foi Aí viu? É ficou mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos É E agora vamos editar aqui E peraí Eu vou dar uma pausa Tá E vamos aqui editar logo É a mesma coisa viu Só vocês irem lá Descrito até o fim do mês No ganhar desafio Ok galera Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau tchau Ah Eu aviso Pode ser que a gente Tente jogar online Tá bom Gravar um vídeo Jogando online Tá bom Falou galera Galera